Eu faço questão de vir no mato tirar para esse porque, por exemplo, para diabetes, né? Eu tenho prazer de tirar para uma pessoa que está com a ferida, que tem pessoa que tem diabetes, que tem uma ferida que não cicatriza. Aí ele cozinha a caça e banha a perna e toma também. Pode também pôr de moio uns três dias na geladeira, pode tomar, depois joga fora e faz de novo.